Música Meus amigos, o programa Sender Longas com Augusto Maranhão é um tema que vocês gostam, aviação, segunda guerra e acidentes aéreos aqui no Rio Grande do Norte Estamos com dois especialistas aqui Eles estão rindo Fredão e Gomes de Mello Que não é só especialista na noite não, natalento É também na aviação, né Fredão? É mergulhador, né? Mergulhador, foi muito tempo mergulhador Mas meus amigos, essa foi boa Fredão riu, me tirou de tempo aqui Mas o programa é Sender Longas Vamos logo Fredão, vamos perguntar logo a Fredão Fredão, aviação, como o Rio Grande do Norte descobriu a aviação Você tem até uma frase célebre, né? Natal não descobriu a aviação, a aviação que descobriu o Natal É, foi, porque os caras tentavam sair da Europa e ir para os Estados Unidos E não tinha nenhum avião que conseguisse cruzar o oceano Aí alguém olhou no mapa que entre Natal e África era mais estreitinho Aí eles que falaram, para a gente atravessar tem que ser por Natal Foi mesmo, Fredão? É, eles da Europa que descobriram o Natal Foi mesmo? Não foi nada... E quem foi que chegou por aqui, primeiro a chegar por aqui? Foi década e vinte, Fredão? Foi O Pinto Martins, que dá o nome para o aeroporto de Fortaleza Ele era o copiloto de um voo de um avião americano Que Walter Hinton, que era o piloto E por que botaram o nome de Sampaio Corrêa nesse avião, Fredão? Porque era um cara do Aeroclube do Rio É aquelas puxação do saco, né? É, vamos... Patrocinável Vamos agradar, vamos agradar, vamos agradar, né? Vamos agradar, então E ele veio para o Rio para chegar lá antes do dia do centenário Ah, da Independência! Por isso que aquele português também veio O Sacadora Cabral e Gago Cotinho Eles vieram para chegar... Os dois vieram, um veio da Europa, passou por Recife Esse veio dos Estados Unidos, passou pela costa inteira E os dois queriam chegar no Rio antes do 7 de setembro de 22 E quem chegou primeiro? Ah, o português chegou primeiro Mas os dois chegaram todos estragados, todos lascados Quebrava avião O Sacadora Cabral caiu ali no peneiro de rochê de São Paulo, São Pedro, né? É, é Aí mandaram pedir um avião novo Três, ele chegou no terceiro Foi E o Sampaio Corrêa também Chegou no segundo Caiu também no caminho aí Então, Natal, descascudo, viu, Gago? E conheceu a aviação em 22 22 Começou a se acostumar, não é isso, Fredão? É E quem chegou mais por aqui ainda na década de 20, Fredão? Aí depois, aquele cara que era muito rico aqui Que era da Wharton Pedrosa Fabrício Pedrosa? Eu acho que era Fabrício, né? O Fernando O Fernando É Aquele que era muito rico ali há uns 100 anos atrás Tinha o Budão Ele conseguiu com os parentes dele da Marinha Comprar um avião Cortes, que era da Marinha Comprou dois, Fredão? Não, não é o do Aeroclube aí Ah, não é do Aeroclube ainda não Ah, o particular dele, é É, é Um hidroavião Ele chegava em Recife e fez esse avião Um hidroavião É Então ele tinha o hidroavião dele E quem era o piloto dele era o Petit Que era um cara da Marinha Quem aí foi de Jaume a Petit rapidamente, Fredão? O Petit era um cara da Marinha E foi escanteado Que ele era meio revolucionário Aí o pessoal do Rio queria se livrar dele Isso é o trem marinheiro É Aí o pessoal do Rio queria se livrar dele E mandou ele pra Natal Esqueci de botar Como o Fernando ou o Fabrício Não lembro agora qual dos dois Ele quis montar o Aeroclube em 28 Em 28 Ele falou com o pessoal amigo dele, parente dele Cunhado dele lá no Rio de Janeiro, o cara da Marinha E mandaram o Petit pra cá E quem voava o avião do Pedrosa era o Petit Depois ele foi pra Inglaterra E comprou dois Bluebird Pro Aeroclube, né? Pro Aeroclube E em nenhuma foto esses aviões tem matrícula Não é aquele Natal 1 e Natal 2, não? É, mas isso tá matrícula É Então assim Eu nunca vi um avião que voou tanto tempo no Aeroclube Que em nenhum lugar disse qual era a matrícula Como é que o avião não tinha matrícula? Natal 1 e Natal 2 Isso não é matrícula É Isso aí é batizate Simpatizo o fulano Eu não sei como é que não tinha matrícula Nenhum dos dois tinha matrícula Fredão, já que você entrou no Aeroclube Primeiro acidente aéreo aqui do Rio de Janeiro Foi com a turma do Aeroclube, Fredão? Foi com o Edgar Dantas Um minuto de grissão O pior é que eu conheço o Edgar Dantas, né? Nosso professor Edgar Dantas Aí ele descobriu o Apão de Gapó com a gente na missão lá de Pedro Avelino Aí o Edgar Dantas disse que o pai dele não deixou ele voar Porque o avião Edgar Dantas caiu e o Edgar Dantas morreu Então ele falou que o pai dele não deixou ele voar Porque era melhor não arriscar Eram dois irmãos, Zora e Edgar, né? É Filho de Manuel Dantas O homem que fez Natal daqui a 50 anos Tá doente, Edgar Tá meio derrubado E Gomes, sobre aviação, sabe alguma coisa assim, Gomes? Olha, pelo que eu já li Você falou que a nossa aviação veio da Europa Mas, pelo que eu tenho lido, partiu da África Mas, rapaz, tu quer contestar pra nós? Eu nunca vi alguém contestar pra nós Quantos voos vieram da África pra chegar até aqui? Mas era da Europa Mas era da Europa A África era escala Não tinha voo África é Natal Europa, África é Natal Sim Era escala, rapaz Mas ninguém sabia se era da Europa Sabia Só se fala Os caras eram bem branquinhos, viu? Só se fala da África Brasil Tinha bandeira do país lá Portugal, Espanha Acho que vamos saber Mas vamos lá É sem delongas Edgar Dantas faleceu A tragédia na aviação Primeira vítima da aviação Foi Ah, nós ainda temos alguns severos, né? Também Uns balões, né? Quem voava Tava arriscado a morrer, né? E a probabilidade era grande, né? Era grande, é Quem voava Tava pedindo, né? Aí Fredão É que nem o cara que vai pra guerra Vai pra guerra pra ficar vivo Vai pra guerra pra morrer Se ficou vivo Deu sorte, né? Ô Fredão Aquele acidente Num avião uruguaio Que caiu lá pra Canguaretama Isso foi o quê? 30 pra 40 Foi em 29 Ele caiu Em Santo Antônio do Salto da Onça Santo Antônio do Salto da Onça Há 10 anos atrás ou mais Quando a gente fez aquele documentário A gente achou um senhor já de idade Que ele quando era criança Bem criança, em 29 O pai dele levou ele pra ver o avião caído Puxa vida E a gente foi na casa do cara O cara não sabia da gente Eu não sei como é que a gente sabia dele Eu sei que chegamos na porta da casa do cara Batemos lá O cara nunca viu a gente Aí ele chamou pra entrar Aí ele começou a perguntar Perguntar Aí ele falou Bom, já vi que vocês são gente boa Deixa eu guardar essa arma aqui Pegou e foi guardar a arma Mas eu ia morrer E não ia ser a primeira vez Já tá fazendo filha de cara Que guarda a arma Uma vez eu tava na E achou esse avião pra dar ou não? Não, em 29 Esse avião Quem socorreu Esse cara não morreu, né? Eles ficaram ferido Foi pro hospital Quem socorreu Foi a turma de Pedro Velho Os Azevedo Que era de Pedro Velho E o Orlando Azevedo Era médico recém-formado na Alemanha Foi socorrer essa turma aí No Uruguai Eu sei que deu um mal-estar depois Porque disse que Houve um mal-estar Não houve assistência Não, disse que depois que ele chegou no Uruguai Ele deu uma entrevista Esculhambou, não foi? Esculhambando aqui Agora eu não li essa entrevista, né? Não sei o que ele escreveu Mas eu sei que ele Aqui escreveram Que quando ele chegou no Uruguai Ele deu uma entrevista Esculhambando com aqui Com o apoio que deu pra ele Vocês estão vendo esses Esses motores aqui atrás? Daqui a pouco a gente vai falar Sobre esses motores, viu, Gomes? É Gomes cachorra Esse motor deu até fantástico, viu? Né? Provavelmente fantástico E aquele avião que caiu lá perto de Rio Tinto Olha, esse avião Ninguém sabe hoje Isso é uma bronca, viu? Ninguém sabe hoje Aonde que foi esse lugar Hoje, ninguém sabe A gente já foi até lá O Augusto foi, eu também fui Um monte de gente já procurou Ninguém sabe aonde foi esse lugar que ele caiu Mas, né? Na época Os caras da aeronáutica Acharam um monte de furo de bala nele Diga isso não, Fredão E ficou por isso mesmo É o avião metralhado pelos Lunders, né, Fredão? Quem sabe Mas houve uma boataria dessa, né? Que Eduardo Gomes vinha nesse avião E a quinta coluna metralhou Esse avião era da FAB, né? Ele tinha ido pra Recife Na volta Ele sumiu Aí o pessoal de Pedro Velho Ligou pra base aqui Telegrama, sei lá E falou Um avião de vocês caiu aqui Pegou fogo Todo mundo morreu menos um, né? Esse avião caiu na realidade em Mataraca É, então, mas É vizinha Rio Tinto Então, o negócio é o seguinte Como a gente aqui no Brasil é muito organizado A gente não tem mais nenhum papel daquela época Pra dizer nada Sumiu Não tem mais nada O que sabe é o que ficou escrito Eu vejo no livro de... Velhíssimo, né? Não, de... A história... Tem um relato Protássio? Foi Protássio, não Tem um livro De um... Viveiro Paulo Viveiro Tem um relato desse acidente É, só tá contando que Aeronáutica achou os furos de bala Que essas balas não eram brasileiras É Não tem mais nada Ficou por isso mesmo O Fredão... Aí depois deram o nome do hangar Lá da base Tenente França Tava escrito Air France Aí pintaram por cima Tem France Pintaram por cima E o Fredão tá fazendo observação aqui Que o nosso aeroporto Viu, Maranhão A turma pensa É americano Mas ele na realidade é francês É É um aeroporto francês Não é isso? Francês Exatamente é França É... Começou antes da Air France Com o aeroporto francês Em 1927 Aí tinha os franceses em 1927 Depois vieram os italianos em 1939 Vai avisar pra deixar o portão aberto Aí vieram os italianos em 1939 Em 1941 Em 1941 Chegam os americanos E esses americanos chegaram como se fosse da Panam E da Pan Air E começaram a construir o que depois em 1942 virou Parnameenfield Mas eles chegaram... Com licença É... O francês quando chegou aqui Encostou o avião dele aí perto da ridinha E guerreiro foi com ele pra mostrar Porque guerreiro era do exército Povachê, né? Não Povachê Povachê Mas guerreiro era do exército E andava nas capinas Caçando aquele negócio todo E levou o pochê pra Parnamirim Ele disse Essa capina aqui dá pra enterrissar muito bem Aí foi que começaram exatamente Isso Parnamirim Isso Não é? Isso O francês se apossou de Parnamirim Não O português Que é burro Que era o Machado Português Machado Falou Vocês querem comprar? Não, eu vou dar pra vocês esse negócio Ele deu A visão O marido da Viúva Machado Porque a área de Parnamirim Pitbull Era tudo Era tudo De Macaíba até lá Era tudo Era ele Era ele Ele deu o terreno Peraí, Peraí Devagar Quer dizer que os franceses chegaram em Parnamirim E o português Manel Machado Deu o terreno Deu o terreno pra eles Oi mesmo Ô Fredão, mas antes Ele era bom assim Ele era inteligente, né? Hein Fredão? Mas antes já tinha estado por aqui Um outro francês também, né? Não sei Quem? Eu não me recordo Eu li Eu li Mas tem cuidado com o que você lê aqui, viu? Peraí Eu li Dos caras que Exploraram a aviação Entre o Brasil e a África Tá entendendo? E os franceses Não, eu já sei o que você tá querendo dizer É Ela até coer Nesse mesmo ano Veio o BRICS e o LeCostro Mas foi depois do Povo Achei Foi em 30 Foi em 30 Foi depois do Povo Achei Foi depois? É Foi depois do Povo Achei Eles não tinham interesse nenhum De pegar terra Aqueles aviadores individuais Eles vinham fazer As peripécias deles E iam embora Não ficavam Quem se estabelecia Era a empresa Então quando você fala Os franceses Pode ser a empresa Pode ser uma pessoa O Fredão aqui ia acabar com um mito É Aviação Anos 20 e 30 Não tinha passageiro E nem o passageiro ia Bancar uma estrutura dessa Quem bancava Fredão? Hangar Instalações Piloto Mecânico O avião O dono Mas tinha um contrato de correio Então Eles exploravam o correio Mas nem sempre Mas nem sempre o correio pagava Tudo Então Essas empresas que depois viraram estatais europeias A Air France A Lufthansa Essa é de depois Antes da guerra A Lufthansa E a Air France Elas eram estatais Então Na realidade eram privadas Que se tornaram estatais A francesa só A Alemanha sempre foi estatal A Alemanha sempre foi estatal Inclusive tem o nosso sindicato Condo aqui Que era uma subsidiária dele Essa antes de ser subsidiária deles Ela era um empreendimento De uns alemães Que eles queriam vender avião na América do Sul Então eles fizeram um negócio Com os fabricantes de avião Para eles venderem avião na América do Sul Como aqui na América do Sul Não teve essa venda de avião Mas teve a empresa Então essa empresa Desses alemães Virou O subsidiário da Lufthansa Porque a Lufthansa começou a explorar voo no Brasil Como Condor E um dos pioneiros dessa aviação Repousa hoje no cemitério do Alecrim Pois é É uma coisa estranha Como é que o dono da empresa Estava pilotando o avião Estranho, né? Não, não digo pilotando Mas o dono da empresa Estava no avião Estava fazendo o correio Estava lá descansando No cemitério do Alecrim É E aliás Estragaram todos os túmulos lá Estava tudo jogado A gente sabe quem é quem, né? Mas eu duvido que a prefeitura saiba Isso é outro acidente de 31, né? E o avião era Olinda Em homenagem à cidade penabucana É Que era um Dorneval Que era batizado de Olinda, né? Por quê? Porque no Brasil Tinha uma empresa de aviação Que ela começou com esses alemães Que iam fazer comércio de avião E depois, como ela se tornou uma linha aérea Aí a Lufthansa Encampou de alguma forma Qual era? Condor É assim, ali, vizinho ao Yacht Club Ah, exato Condor ou Condor Eu já vi falar dos dois jeitos, né? A Varig também tinha origem Começou aí Mas a Varig era só no Rio Grande do Sul Pegou o avião Do Condor Isso A Varig foi feita com o avião daqui Isso Da Condor Da Condor Que era Condor Sindicato Ainda que não era essa Condor daqui Depois virou o Sindicato Condor, né? Por quê? Porque aí a Nacionalizou Virou em uma aviação Ela não era uma empresa de avião Era uma empresa de venda de avião Mas o pessoal aqui não queria comprar avião Queria explorar o avião Queria fazer linha aérea E aí esse alemão Pelota, Porto Alegre É, depois eles foram até Uruguai Mas não saia dali, né? E esse pessoal De alguma forma Como eles eram alemães Eles devem ter feito algum negócio com a Lufthansa Porque a Lufthansa comprou essa empresa deles E tornou essa empresa uma empresa de aviação E aí que eles vinham até Natal Aí eles vinham até Natal Mas era só nesse lado da costa, né? Depois eles foram para o interior Mato Grosso Mato Grosso É, eles foram para o interior Então os alemães Eles criaram uma Uma rota aérea no Brasil Única que era só deles Que essa que era do interior Mas era de uma estatal alemã Não era brasileira É a empresa brasileira Mas o dono é alemão Era uma estatal alemã O Fredão E os franceses Começou com a Aeropostale Que o dono era o Buiu Lafon Que ele era um cara muito rico Ele tinha tipo o do Moldebrecht aqui no Brasil Não me não diga isso, não É, ele era muito rico Aí ele ficou pobre com essa empresa Lascou ele Ficou pobre Isso é uma tragédia Buiu Lafon, é? Buiu Lafon Morreu, veja a história Morreu hóspede no hotel Segunda categoria Um hotel simples Digamos assim No Rio de Janeiro E o hotel chamava-se como, Gomes? Diga o nome do hotel? Não me lembro Natal, Gomes O homem morreu O pai da aviação francesa no Brasil Morreu no hotel Natal No Rio de Janeiro Eu já li essa história Uma vez muito tempo Não me lembro E Fredão é amigo de uma neta dele Não é, Fredão? É, eu não sei mais de quem que eu sou amigo não Meu Augusto Estamos aqui falando sobre aviação Agora vamos entrar no assunto Acidente Vamos Aí veio os americanos Vem a guerra Os franceses foram embora Os alemães foram embora Os italianos também foram embora E os italianos ainda foram embora Corrido Deixaram os aviões aqui Foi? Eles foram fugidos E aí? Os italianos Eles foram fugidos Deixaram os aviões aqui A gente já achou várias fotos Dos aviões italianos No meio dos americanos aqui É? Os americanos encamparam o bicho? Pegaram e levaram para os Estados Unidos Depois estudaram e picaram tudo E jogaram fora Não ficou aqui Inclusive os franceses Deixaram o avião aqui também É coisa do Brasil, né? As coisas estão aqui hoje Mas depois amanhã ninguém viu Ah, não sei não Faz muito tempo que não está mais aqui É, é, é Estava aqui, é Estava, é, não sei Essa lâmpada aqui está quebrada Não, faz muito tempo É, está quebrada, é É, é, é Muito tempo Não sei Brasil, né? Então, assim Os italianos deixaram o avião lá no Rio Dentro da Marinha Nunca mais se soube do avião Sumiu Você pergunta Avião? Fredão? Como assim? Até o avião de Ferrarim É esse que eu estou falando É esse, né? Desacoreceu Subiu no Rio Chegou no Rio Que avião? Tinha avião aqui? O cara da Marinha perguntou a mim Tinha avião aqui? Mas é Tinha Você achou isso aonde? Aí eu mandei a foto do jornal O almirante lá do lado do avião Falei, está vendo aqui o almirante e o avião? Sumiu Pegando o gancho de Fredão Esse acidente do Olinda Foi em 31 Em setembro de 31 E foram quatro Não escapou Três estão aqui descansando no alecrim Inclusive um dos fundadores Da Varig Daquele negócio Da Tua Tua Fredão diz E Gomes também já confirmou Que o motor desse avião Foi rebocado E está numa cerâmica de São Gonçalo do Amarante Você que tem a informação dessa Faça aqui pra gente A gente conheceu alguém que disse que viu esse motor É Veja qual a cerâmica que tem o motor lá dele Não, os alemães É a cerâmica de Ozenio, né? Capaz de ser Os alemães Quando eles pararam de voar aqui Alguém chegou lá E achou as coisas deles Você sabe como é que é no Brasil, né? Então assim Acharam o avião do Ferrari Alguém achou o avião do Ferrari Acharam esse avião francês Que estava no hangar ali da base Acharam, né? Alguém achou esses aviões italianos também As pessoas O pessoal do Brasil é muito fácil Vai achando as coisas E alguém achou esses motores também Né? Eles os americanos levaram? Não, ninguém sabe acharam Alguém achou, Gomes Alguém esqueceu lá Alguém deixou E alguém achou Né? E depois Ninguém mais sabe nada O motorio Esse motor foi parar Nessa cerâmica E várias pessoas já me disseram Que viram, que lembram Que sabem dessa história Se você tiver conhecimento dessa história Fale Procure doutora marinês Na TV Assembleia Pra contar essa história E ninguém vai pra cadeia, viu? Porque todo mundo já morreu Já morreu Outro dia eu fui O cara da marinha Falou pra mim Entrevistar um velhinho De quase 100 anos Que ele ia contar da guerra A família dele não deixou Ele falar Porque ele matou gente Ou foi não? Não deixou Eu falei Escuta, isso daí que ele vai falar Sobre a segunda guerra Já passou 80 anos disso Não, mas precisa ver Se o almirante deixa ele falar Já tá iniciado, né? Se o almirante deixa falar Não sei o que Eu falei Ah, vai passear Entendeu? Então assim Os caras têm medo de contar Quase que eu fico pensando Do que ele deve ter participado Que ele não pode falar Alguma coisa Alguma missão secreta É, alguma coisa secreta Mas meus amigos Fredão Vamos entrar agora Nas quedas de avião americano Na segunda guerra Que tem esses aqui Que estão atrás da gente Mas o marineiro está dizendo Que ele faça no segundo tempo Não é, marineiro? Tá certo? Então a gente vai aqui Mostrar a vocês Esses motores Contar a história de cada um E de outros também Caiu um B-29 Ali na terra de Chimbica Ali depois de Parnamirim A fazenda que Chimbica tem Vamos contar essa história Um B-29 Avião da bomba atômica Não é isso, Fredão? É Que quase ninguém Sabia que passou por aqui E aquele Gallop Que também nem caiu Caiu Aquilo é o B-24, era? É, o equivalente do B-24 É o equivalente É, porque na marinha Eles davam outro nome Mas é um B-24 Ah, que era da Navy Era da Navy É, mas é um B-24 Marinês, corta Para a gente fazer o segundo tempo Aqui nos motores Da segunda guerra Ô, Fredão Meus amigos O programa Sem delongas Com o Alfonso do Maranhão No segundo tempo Estamos aqui Numa tarde fresca Apracível Apracível Os motores aqui Que a gente vai começar A falar sobre a história Desses acidentes aqui O programa Sem delongas Logo esse motor Que está aqui Nas nossas costas Dois motores Do Ventura PV1 Isso Que avião é esse? Que pelotão Ele pertencia? O que ele estava fazendo No Rio Grande do Norte? E por que caiu? Então Os americanos Estavam em Pernamirim E eles tinham Uma quantidade Muito grande De aviões lá Segundo o relatório Desse acidente Eles saíram De Pernamirim Com dez pessoas Dentro do avião O normal deles É cinco É um avião pequeno É um avião pequeno O Ventura Ele é Esse aí que o Maranhão Está colocando na tela É A origem dele Desses aviões Da Lockheed Eram aviões comerciais Então O Hudson Que é o outro Que caiu também Era um avião comercial Civil O Ventura Era o Lodestark Era um avião civil E quando Chegaram os ingleses Em guerra Que Começaram a Precisar de avião Para a guerra Essas empresas Americanas Pegaram esses projetos Civis E militarizaram Puseram a metralhadora Aumentaram a potência Puseram a porta Para a bomba E coisa e tal Virou avião militar Então Depois os americanos Entraram na guerra Depois de algum tempo E também usaram Esses aviões E eles estavam Em Pernamirim Esse aqui Então Eu conheci um velhinho Americano Que eu conversando com ele Ele falou Ele falou que ele lembra Desse acidente Ele já morreu também Mas ele disse que ele lembra Quando esse avião decolou Assim que o avião decolou O motor começou a fazer Ele fazer o barulho Fazer o puf, puf, puf Assim que o motor Assim que ele decolou Começou a fazer Esse puf, puf, puf Aí ele falou que depois Ficou sabendo Que caiu Perto do rio Ele subiu Ponta Negra Voltando, né? Ele chegou até ali Perto do porte O Fred Diz que antes que dele cair Sacudiram metralhadora no mar Então Aí a gente depois Lê o relatório, né? Daí tinha o relatório No relatório falaram Que a hora que viram Que ele perdeu o motor Pegaram tudo Que tinha solto No avião E começaram a jogar Tudo pra fora Pra ele ficar mais leve Isso é isso Na Praia do Meio Ponta Negra, né? Miami É, foram jogando Tudo no caminho E O negócio é que não tinha Como jogar as pessoas, né? Porque o avião era pra 5 pessoas Com 2 motores Tinha 10 pessoas Com 1 motor, né? Esse avião ia pra onde? Pra Fortaleza, né? Não Tá escrito Só que era um voo É Um voo Tipo Treinamento Um burocrático Uma coisa assim interna só Ele não ia pra nenhum lugar Eu acho Que ele devia Estar treinando Essas outras pessoas Que estavam no avião Porque o avião De 5 lugares Tinha 10 pessoas Ele devia estar treinando Aquele pessoal Pra usar o avião Foi o excesso de peso E o que ia cair Ele deve ter desligado os motores Esse aqui tá embandeirado Aquele tá normal Não Ele bota assim, né? Esse daqui tá embandeirado É E aquele levou a porrada É Esse daqui tá quase, né? Mas ele Eu acho que esse deve ter sido O que deu defeito Então Porque você vê que ele não deu tempo De... É Então É difícil a gente descobrir hoje Exatamente, né? Que dia e que ano Foi esse acidente? Eu acho que foi 43 Agosto de 43 É Eu não sei se foi agosto Júlio, né? Agosto É, mas foi 43 Ele era de um esquadrão Que chamava VB 127 VB, bombardeio? Bombardeio É 127 Era aqui ou em Fortaleza? Não, era daqui Era daqui Agora os aviões deles Eles viviam Trocando de cidade É Mas esse tava aqui Ficou aqui bastante tempo Depois ele foi embora Depois ele foi pra África Ele caiu, ó Em frente ao Forte Foi? Tem um cara chamado Augusto Maranhão Que mergulhou nele Não sei se você conhece Quem que é o cara É Mergulhou nele Mas só fiz uma muganga É Não tive coragem de descer Aí saiu no Fantástico, né? Bom, esse motor Caiu no Fantástico É Então Quem descobriu Foi o nosso querido Pinto Pinto do Itep Ele foi descobrir esse avião O pescador sacudiu uma linha Ficou preso Aí chamaram o Pinto Pra mergulhar na linha Aí tava no avião Ô Augusto E aquele mergulhador Que a gente fez um programa Com ele lá no IAP Não foi ele que descobriu Galega Aurora Ele foi que tirou Mas quem descobriu Foi Pinto Foi Pinto? É Saudoso Galega Aurora Lendário Eu tô com a localização Nesse avião Aí eu pedi pro Pinto A localização E disse que não tinha Aí Fredão O avião caiu no forte Morreram Alguém morreu? Morreu O piloto morreu Puxa E o tenente É Marr Pegou a porradona na mar No água É E o tenente Como era o nome do tenente? Mars Mars M-A-R-R 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 É Mars Acho que tinha até um S depois Ou era Mars ou era Mars Sei lá E ele morreu Os outros do avião Se acidentaram meio feio Morreram sim É Se acidentaram feio O pessoal machucou bastante aí E teve uma observação Uma observação que eles disseram o seguinte Que a partir desse acidente que eles tentaram quebrar a porta pra sair E não conseguiram foi, Fredão? É Parece que tinha um... a dobradiça era muito forte Aí eles começaram a botar agora um machado dentro do avião É Pra quebrar as dobradiças pra poder jogar Mas também não ia fazer diferença nenhuma Um avião que tinha 10 pessoas dentro Pequenininho Pequenininho Com um motor só A hora que ele viu que ia cair Ele escolheu um lugar E o que caiu numa praia de Pontaneira? Ou de Areia Preta? Ou foi dentro do meio? É esse? Não Esse é do foco O de Areia Preta Já é depois da guerra Deixa a gente daqui a pouco a gente chega nele Fredão, tem um ali que tá Um motor ali Uns dizem que é do Hudson Que caiu na praia do Pinta A praia do Pinta é a praia do Manhoiza Então E o motor tá lá no... Um deles tá lá no... Trampolim da Vitória, né? No centro cultural Então, mas aí que tá Mas deixa eu te contar Um me fale baixo Então Esse daí pode ser que a gente descubra alguma coisa Não é do Hudson, não? Não Ei Não é Olha a bronca agora Esse daí pode ser que a gente descubra alguma coisa Que a gente não sabia ainda Foi Galega Aurora que achou Isso aí É Porque Esse daí O cubo da hélice dele Depois tu mostra lá É É totalmente diferente Desse cubo de hélice Que tá lá Que é parecido Do Hudson que tá lá O Hudson desse é muito parecido Porque existia uma série de motores Que chamava Pratt & Whitney Né? E o cubo da hélice deles Que era o Kia Que ia no Catalina Que ia no DC-3 Que ia no... Nesse Ventura Todos eram muito parecidos E esse cubo que tem ali É totalmente diferente E ele tem uma engrenagem Que é tipo de um redutor Então a gente acha que é um negócio totalmente diferente Então esse não é um... Porque eles querem saber dos aviões da Marinha Americana que estão afundados aqui Mas eu não falei nada Ainda vai falar Desde que eles estão atrás É o lado de Macharanguato É Mas deixa pra falar no fim Nesse, Fredão É Eles querem vir pra Natal Pra... Pra procurar os aviões da Marinha Americana Que o pessoal daqui já achou O Polvo Fis Que achou esse Catalina O Augusto O Pinto Que achou esse Ventura O Hudson Que são aviões americanos, né? Eles querem vir pra cá Mas eu não falei nada Mas querem fazer o que, Fredão? Registrar o que? Levar um pedaço Eles querem vir... Não, eles falam que a ferragem não interessa Não, a ferragem não interessa Como alguns desses aviões... Corro e não foram resgatar Como alguns desses aviões Teve gente que morreu e não acharam o corpo Eles têm interesse de cavocar embaixo E tirar aquela areia embaixo Tirar, desastorear E ver se acha Algum resto E achou ainda um solado do Couture Eles querem ver se acha E se eleve Não, isso não tem mais Não, mas pode achar pedaço, né? Pedacinho de osso Porque eles dizem que o osso em 10 anos Desaparece Então, mas eles querem ver Se tem enterrado embaixo do avião A areia Pode ser Então, assim, eles já fizeram isso na Amazonas, né? Tem até um vídeo na internet Eles foram pra Amazonas Acharam o B-24 lá Aí eles foram com o pessoal do exército lá E eles começaram a cavocar, 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 cavocar Peneirar, peneirar, lavar, achar E acharam os pedacinhos de osso Acharam os dog tag Acharam o fivela de cinto Acharam o pedaço de sapato Aí eles levam isso pros Estados Unidos Fazem DNA Ah, isso aqui Você falando em dog tag Que é isso aqui, né Fredão? É Aquele avião que caiu lá nas terras de Oswaldo Lamartine Em Riachuelo Depois um vaqueiro dele Achou isso aqui A família enterrou com honras militares lá nos Estados Unidos Então O Romulo O Romulo O saudoso, o Figueiredo O Romulo Figueiredo O Romulo De Peri Lamartine O Romulo com o Peri Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos E acharam a família do cara Esse aqui Esse cara do dog tag E aí devolveram pra esse cara nos Estados Unidos E eles enterraram lá com honras militares É Foi o Romulo Foi o Romulo, pois? O Romulo Ele participou de muita coisa de aviação aqui Porque ele era gênero do Peri E o Peri conhecia a história daqui O Romulo veio acho que de Ceará Acontece que o Romulo morreu cedo E ele não publicou as coisas que ele fazia E segundo a esposa dele Ela pegou o computador dele E deu de presente pros caras da FAB Morreu Maria Prea Morreu Maria Prea Acabou Entendeu? Deu o computador pros caras A outra lá pegou os documentos Picou Porque o cara da FAB mandou picar O Fredão Ele levou o avião pra brigar em São Paulo Aí o Peri disse que viu esse avião Numa garagem lá no Rio de Janeiro Todo quebrado Numa garagem O Petit caiu nele Foi distribuir folheto da Revolução E caiu Ele não era contra Getúlio Não era verdade? Não O Petit Era meio indisciplinado É o Petit era meio revolucionário Mas não sei pra que lado ele era revolucionário Eu sei que o pessoal da Marinha queria se livrar muito dele Deu um canto de carroceria dele pra cá O Petit era da Marinha e veio parar de Natal Era o clube Foi Deram um canto de carroceria nele É Porque aqui precisava de um piloto E não queriam ele no Rio E mandaram ele pra cá Aí eu achei a neta dele na internet Isso Ela tem Achei a neta dele na internet Com a foto dele do lado do Natal 1, Natal 2 Aí eu contei a história do Acho que não era nem neto Acho que era filha Não, acho que era neto Aí contei a história do Petit pra ela Ela falou Mas como que você conhece? Não sei o que Meu avô Era aqui em Natal Aconteceu isso Ela não sabia a história inteira Mas no fim O Petit morreu Voando Fazendo acrobacia Num avião Num avião biplano Num Boeing biplano Que era da Marinha também Morreu também Outro nosso aqui Foi o Sargento Menezes Né Fredão? Morreu no Rio O treinamento lá Campo dos Afonso Foi o Fredão Tem um Angalar Sargento Menezes Em homenagem Isso Ele O chefe enorme Não pega nesse avião Ele tava tendo aula com o francês E parece que ele falou pro francês O avião tá ruim O francês falou Não tá Sobe e vai voar Ah o francês mandou Foi? É parece que foi isso até que aconteceu Ele viu que o avião tava ruim Falou pro francês O francês falou não Eu li essa história Você lê também essa história Eu li essa história Aí ele subiu com o avião ruim Só pra mostrar que ele ia morrer mesmo É Morreu Mas Fredão Outro motor Você acha que Ninguém sabe de que avião é ele É Tem como achar Entendeu? Tem Mas assim O Fredão Mudando de pau pra cacete Qual foi aquele piloto da FAB Namorador Que tinha uma 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 mulher muito bonita Se apresentando no Carlos Gomes Ele se apaixonou Ela pegou o navio Foi embora Ele disse Vou dar um razante Na meu amor E lascou Todo piloto da FAB É namorador Aí você não explicou bem Quem é o cara Qual é o cara Quem sabia o nome desse cara Era o Graco O Graco escreveu isso no livro O Graco Ela se apaixonou Por uma bailarina Uma cantora Não, parece que ela Apaixonou por ele Ah, foi? É Ela veio pra cá Numa Trupe de teatro Foi uma trupe de teatro Veio pra cá Passou uma semana aqui E ela adotou ele Ela adotou ele Eles passaram a semana inteira juntos E aí deu no jornal Que Ela ia embora Que ela tava indo embora No Ita do Norte e tal E os caras da FAB Fala abaixo Fala abaixo Os caras da FAB Falaram pra ele Pô, cara A sua mulher Tá indo embora Você não vai nem dar um tchau pra ela Aí disse que o cara Pegou o avião de noite mesmo Acho que era de noite Sem autorização de ninguém Não Antigamente não tinha isso Pegou o avião E foi lá Dar uma arrasante Em volta do navio Pra dar um tchau pra ela E era de noite Nessa arrasante Ele bateu o avião na água O Graco que sabe essa história Mas escapou ou morreu? Parece que ele escapou É, escapou Chegou até brigadeiro Parece que escapou É o Graco que sabia bem Essa história aí É um acidente, né? Vai fazer outro acidente aqui E mostraram uma foto Do resto de um avião Que parece um resto de tubo só Não vê mais que é avião Eu acho que é desse avião aí Aqui na beija Aqui pertinho de Areia Preta Por ali Pode ser Entre o... Ali, Praia do Meio Areia Preta Ô Fredão E o B-29 que caiu Nas terras de Chimbica? Então Quem explorou essa história Foi o Léo, né? Ele fugiu hoje O Léo fugiu hoje O Léo foi pagar promessa E aí ele não veio hoje Ele disse que o B-29 Ele tinha um defeito Que o cara não podia Acunhar o bicho todo não Pra subir Senão o motor pegava fogo, né? Tinha que subir lento e gradual Então, o B-29 É... Era um avião experimental Ainda em 44 É O B-29 Foi um avião Que foi feito meio rapidamente Porque eles queriam um avião Que pudesse chegar até o Japão Não tinha nenhum avião Que chegasse até o Japão E aí Eles fizeram esse avião E não deu tempo De testar muito esse avião Então Acontecia muito Do motor pegar fogo Do nada o motor Começava a pegar fogo É, o negócio é isso Que ele acunhava pra subir Hummm O bicho não aguentava Por isso que ele tinha Que ir lento e gradual E foi aí Que ele foi cair Lá nas terras de Chimbica Pegando fogo Então Aí O cara acunhou o avião Passou um espadrão Passou aqui por Natal Pra ir pra Índia Mais de 44 Primeiro o B-29 passou aqui E da Índia pra China Pra atacar o Japão Porque da China Chegava no Japão Acontece que na China Não tinha gasolina Então eles tentaram Pegar alguns Dos B-29 Transformar em tanqueiro Pra ficar indo e voltando Da Índia Levando gasolina Acontece que chegava lá Com tão pouco combustível Que não dava pra produzir Efeito na guerra Aí eles desistiram Levaram os aviões de volta E quando a guerra No Pacífico avançou Eles tomaram uma ilha Dessa ilha Eles atacavam o Japão E Anã Então Nisso É Desses aviões Que passaram aqui Por Natal Um deles Se incendiou Na noite Ele decolou E caiu Aí no relatório Fica falando Que fulano viu Que ele fez assim O outro viu Que achou que foi ao contrário Que não fez não O nome é daquele rio A Cajumpiranga ali? É Ele caiu Logo depois do rio A pista de Parnamirim Aí tem um rio Não sei qual é o rio ali Não é Pitimbu não Pitimbu é pra cá É Taborda? Será que é? Pode ser Pode ser o Taborda? Eu não sei os nomes Ele caiu logo ali Onde estão hoje Construindo o loteamento É Pode ser Eu não sei o nome certo não Mas em suma Não chegaram Inclusive um cara ficou vivo E perguntaram as coisas pra ele Não batia com o que os outros viram Ficou um negócio assim Meio Sem determinar O que foi Por que que ele caiu Mas esse cara morreu também Ele não sobreviveu E os americanos Eles limpavam a área Eles limpavam a área Tiravam tudo que era Ferragem do avião E levavam pra um ferro velho Tem até foto desse ferro velho E tinha um monte de avião Depois da guerra Eles venderam tudo pro sucata E esse avião que caiu em Gapó Então na guerra Eles foram fazendo treinamento Era C-47? T-6 T-6 T-6? T-6 É um avião pequeno O mesmo avião que o cara Foi dar volta no navio Bateu na água Eles foram fazer um treinamento Pro pessoa da cidade Aí diz que Aqueles holofotes que varriam o céu Um candeão o cara É Diz que o cara ficou cego Perdeu a noção E aí ele caiu Agora essas coisas da guerra Não tem mais nenhum relatório Não tem nada escrito Só ficou alguma coisa Em boletim Por quê? Porque jogaram tudo fora Eu me lembro Na época da guerra Os holofotes Eram constantes À noite em Natal Isso Entendeu? É Inclusive Quando eu morava No Mar Barreto No Mar Negócio Mar Negócio Bota a foto desse holofote aí Aí o que acontecia Chegava um sargento Do exército Lá em casa Pedindo Para que minha mãe Apagasse o candeeiro Aí era um candeeiro Todo Pernado Mas ficava só Aquela tochinha Aí ele deixou Desse jeito Mas não podia acender Nada Os alemães que vinham De Dakar Tacar Natal Não era Era o seguinte Os caras achavam Que A luz da cidade Fazia sombra Nos navios que passavam Então assim que os submarinos Descobriam que tinha navio passando O horizonte Então o navio passava Por trás daquela luz Fazia a silhueta do navio Então eles queriam Que todo mundo Que morasse na beira do mar Não deixasse sair luz nenhuma Para não fazer luz Nos navios Fazia a silhueta do navio Perfeito E o reflexo Do 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 Farol Lá de Mãe Luísa Mas aí era Não tinha Não existia Um farol de 51 Não existia Tinha o do Ford Mas eles desligaram É Não existia Mas Fredão Vamos entrar Agora Num acidente Daquele motor ali Que é do Coronel Porto Ali foi de Candão Candão Lá da Prada Então Você tem aí uma hélice A hélice está ali Então Ali em Mãe Luísa Bem ali pertinho Daquele lugar Praia do Miami Ali Areia Preta É Que tinha aquele negócio A Jagada Ali perto Tinha um restaurante ali Perto do Chaplin Perto do Chaplin Ali em Mãe Luísa Ela é Mãe Luísa É Então É perto do Chaplin Ali em Mãe Luísa Vai pra lá Praia do Pinto Ali é É antes 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 do Quando você está em Miami Que tem aquela jangada ali Não tem um pedaço de terra Que avança com o mar Que tinha aquelas casas Do Palatinique Sim Praia do Pinto Aquela vila ali Onde é a Peixada da Kumada Isso O corredor da Peixada da Kumada Ali caiu um avião Depois da guerra Que é esse avião Que você está falando aí Nesse Candão Então Eu já tentei Com um monte de gente De Mãe Luísa Pra poder filmar O que tem embaixo da água Ninguém Aceitou É porque é um pesqueiro Deve ser Não é verdade Eles tem medo Que a gente vai lá pegar o avião É A gente pegou essa hélice É Eles tem medo Que vai pegar o avião A gente já achou tanto avião Nunca pegou nenhum pedaço de avião Isso não interessa O ferro velho Interessa mais saber o que é Mas você está me criticando Que eu peguei essa aqui Ah mano Eu chamo o cara Pra entrevistar E me dá uma lapada Nessa em mim Mas o Augusto O Augusto Fez uma preservação histórica Porque Quem achou isso daí Que não foi ele Quem achou isso daí Ia vender no ferro velho É Eu Ele comprou Obrigado Fredão Ele comprou pra não ir pro ferro velho É diferente É Por falar em negócio de ferro velho Não Fredão Vamos falar do Catalina Fredão Tá Então Esse avião é uma 26 É a 26 É uma 26 Que era um avião da guerra Que depois da guerra Deram o nome dele de B26 Porque existia um B26 na guerra Porque ele já era avião velho Ele não existia mais Deram o nome de B26 pra B26 E ficou um rolo Mas era um A26 Invader Tudo bem E tem também um B25 Eu vi B25 Foi um acidente Que o Coronel Hipólito Estava num dos aviões Foi lá em Ceará Minim Não Foi bem pra sempre De Muril pra cima Esse avião Que o Poubo Fiz Estava procurando Quando achou o Catalina Porque o Hipólito Deixou numa gravação Pra mim Mais ou menos O lugar que ele estava Que era entre Muril E Macharanguape Era o B25 B25 Da Fábio Aí eu falei pro Poubo Por ali tem um avião Como tá fora do Coronel Hipólito Em homenagem a ele Aí ele foi procurar E achou uma ferragem Aí ele falou pra mim Ele falou Olha eu achei uma ferragem Mas isso não é um avião não Aí eu falei Deixa eu ver primeiro né Aí eu olhei e falei É um Catalina E eu tinha um relatório De um Catalina Que caiu em 42 Por ali Só dizia que era Tantas milhas no norte E como foi o relatório Dizia aqui? Como foi esse acidente? O relatório dizia Que o avião caiu A 5, 6 milhas Ao norte Do rio Do rio Potengi É 5, 6 milhas Ao norte do rio Potengi Que era aquele Por ali né Ou da Barra de Macharanguape E esse avião Ficou boiando Caiu Não Esse avião Foi o seguinte Esse esquadrão VP83 Estava mudando Contemporal Foi para Natal Estava chegando em Natal Era comecinho de Meio de 42 E ele saiu de Belém Para Natal Chegando aqui Já era de noite Estava uma chuva Muito forte E a gente não sabe Se ele Não enxergando nada Achou que estava Indo reto Mas ele estava Indo para baixo Ou se ele estava Tão baixo Que ele não viu Que estava baixo Em suma Uma das asas do avião Bateu na água Aí o avião Se despedaçou Foi quebrando tudo E afundou Uns pedaços da asa Ficaram flutuando Então das Oito ou dez pessoas Que tinham no avião Umas quatro Ficaram presas Em cima daquela Pedaço de asa Flutuando Na água Os outros morreram É isso que os americanos Querem vir Olha É isso Querem ver se acha Alguma coisa no fundo do mar Enterrada Aí Sim Aí mostrou as imagens Para vocês Aí ele falou Isso aí deve ser Coisa de construção De obra Que tinha muita treliça Mas o avião É feito assim Hoje os aviões Não são mais assim Mas antigamente Fazia avião assim Treliça Aquele negocinho Parecido com a estrutura De telhado metálico Aí eu fui procurar Em fotos de avião Desse Catalina Em museus E eu achei um pedaço Igual Íntico Ao pedaço Que tinha no fundo do mar Aí eu peguei o relatório O relatório Faltava uma semana Para fazer 80 anos Aí nós somos Depois do mar Mas nem põe Essas imagens aí É Tinha um cara lá Augusto Mas o pessoal Foi junto lá Jogar flor E tal Aí no fim O governo americano Até mandou uma carta De agradecimento É A gente fez a cerimônia Né 80 anos Minuto de silêncio Tocou música Foi um negócio Legal É Negócio bacana Mas Fredão Aí era o avião Era o avião Aí depois Nas outras imagens Que ele me conseguiu Deu para ver Até um pedaço Do casco do avião Casco em meio do avião Deu para ver Um lugar Que tinha passagem De um compartimento Para o outro Tu tem essas imagens Que o Mariner vai publicar Aí um amigo nosso Me ligou E falou Você está muito enganado Eu conheço Eu conheço Isso aí já há muito Muito anos Isso aí É ferragem de obra Aí eu falei Então vou te mandar As fotos Para você comparar Aparece o cara Da presiaca Aí eu mandei as fotos Do que está no museu Para o que está No fundo da água No fundo do serra Calor É No fundo do serra Depois que a gente Descobre as coisas Aparece Fazendo um miradio E aquele que caiu Ali numa praia Aqui perto de Muriú Não sei onde Que vocês foram lá Sim De janeiro de 46 E o cara indicou Com dinheiro americano É Então Esse daí caiu na terra Ele veio pelo mar Foi dar um sobrevoo Para ver as meninas De veranista Ali Não A gente não sabe Era tudo 20 anos Eu acho que o avião Caia também Porque era tudo menino Não dava para reproduzir Tanto piloto não Então O que aconteceu Foi o seguinte Esse avião Era um avião De busca e salvamento Aquele que tinha Um barquinho embaixo É Por que B-17 B-17 Quando acabou a guerra Os americanos puseram aqui Um grupo de avião Tem 5 minutos Viu Fredão Para achar Avião caído no mar Avião afundado Quando vinha dessa rota É Voltando para os Estados Unidos Isso E esse avião estava aí Até no relatório Ele é bem longo O pai daquela Vereadora Zuleide Zuleica É o Eu acho que é O pai de O pai de Chimbica Como é que ela chama? Zuleica? Zuleski? Zuleica? Zuleica 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 O pai dela É um dos caras Que assina o relatório Foi homenageado Porque ele levou A comunicação para a base Os americanos Usaram uma comissão De brasileiros Com eles Para ir no lugar Que tinha fazenda Lá onde caiu o avião Para elencar Tudo que o cara perdeu Coqueiro Boa Aí o cara colocou Tantos coqueiros Pé de milho Pé de feijão Pé de milho Deu 1.400 dólares Eu não sei se ela tem o valor Eu não sei se tem o valor Escrito no relatório Mas diz as más línguas Que o cara achou Um coque dentro do avião É uma conversa Não foi os americanos que deram Ele ficou rico e achou Um coque de dólar dentro do avião É não Os americanos Indenizaram ele Isso Mas na linguagem popular Foi o dinheiro do coque O povo falou que Ele tinha quantos boi Nesses acidentes Né Fredão Que contribuíram Pois fosse de guerra E como é de Gadantas Antes Augusto Severo Pinto Martins Que morou aqui Depois Deu uma morte trágica Mas isso é história A história A gente está aqui Para registrar A gente não vai Aconteceu assim Aconteceu assim Infelizmente E a gente está aqui Para contar essa história Agradecer a presença De Fredão Que é uma sumidade Nesses assuntos Gomes quis contrastar Eu disse Fique na sua Eu nunca vi ninguém Ganhar de Fredão Nunca vi Mas tem os caras Tentando até hoje Não é verdade? E ele Gomes Que já foi mergulhador Na Praia do Meio Na Infância Achou avião Está sempre colado Sim Também marinês Ontem eu estive No Nordestão do Tirol Mas foi tanta gente Perguntando por conta Pelo programa Agradecer a audiência Da turma Do Nordestão do Tirol Não é merchandising não O favorito também De Ponta Negra A turma Pergunta pelo programa É impressionante É impressionante Que o pessoal Me para Para perguntar Cadê o Augusto Cadê o programa do Augusto Cadê o cadena É impressionante A você Telespectador anônimo Que curte Que me encontra na rua Entre Gomes Fredão Essa turma Sempre participa Nossos agradecimentos Aqui Através da Querida tela Da TV Assembleia Valeu turma Que aí Patrícia Aqui também Nossa A Patrícia Lá do Tribunal De Justiça A Patrícia Que é Assídua Fredão Agradeço aí Vamos para frente Obrigado a todos Valeu turma Marinês Gomes Todo mundo aqui Maravilhoso Na TV Assembleia Até o nosso próximo programa Corta Marinês Música 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 Legenda Adriana Zanotto